Tá, telefone? Com Priscila Sena, advogada da Babá Tainá, que a gente queria conversar com ela, ela nos atendeu gentilmente. Muito boa tarde, Priscila. Olá, boa tarde, tudo bem? É, mais ou menos. Mais ou menos, porque a gente tá falando do caso do Henrique, e aí a gente chegou a comentar, um pouco antes agora de você falar com a gente, a gente chegou a comentar do depoimento de ontem da Tainá. Ah, foram nove horas de depoimento, né, doutora Priscila? Sim, sim, foi bem tentativo ontem. Agora, deixa eu lhe perguntar, no depoimento anterior, a Tainá, segundo o delegado do caso, a Tainá teria mentido. Ela confirmou isso no depoimento de ontem, que ela omitiu as informações? Confirmou, ela confirmou sim, ela esclareceu tudo que foi perguntado a ela ontem, inclusive de maneira bem detalhada, né, a gente tem uma riqueza de detalhes no depoimento, mas ela confirmou e acabou por fim se retratando, né? Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente mostrou alguns vídeos, um vídeo até do Henrique caminhando por um corredor, mancando, e que, segundo o que foi passado pra gente, foi passado pra imprensa, esse vídeo a Tainá teria apresentado, que é esse que a gente tá mostrando ontem, durante o depoimento, um vídeo que ela, a Tainá, teria mandado pra mãe do Henrique, pra mostrar até, olha, ele tá mancando, parece que ele tá machucado. Isso foi real? Não, esse vídeo não foi apresentado ontem, em depoimento, na realidade, esse vídeo foi recuperado das mensagens através do programa Jailense. Ah. E houve a recuperação, então, naquela ocasião da conversa com a mãe, a Tainá disponibilizou o vídeo pra que a mãe pudesse ver a criança mancando. Ah, tá, então não é que a Tainá entregou o vídeo. A polícia conseguiu recuperar dos vídeos que foram apagados pela Munique, pela Tainá, pelo Jailense. Exato, exatamente. Ah, tá, então não foi ela que entregou. Agora, eu queria lhe perguntar uma coisa. Você tem filhos? Tenho, tenho duas. Tenho uma de nove e outra de três meses. Então, eu tenho dois filhos, um de 33 e um de 28. E fico eu imaginando, a gente não precisa sentir a dor do Leonel, do pai do Henrique, da família do Henrique, pra gente saber o que é inaceitável. A Tainá chegou a te dizer como que ela conseguiu conviver pelo menos mais de um mês, no mínimo, que os relatos são a partir do dia 2 de fevereiro, vendo que o Jairinho espancava, machucava o Henrique. Ela percebia que ele tava trancado no quarto. Ele falou até que não queria que lavasse a cabecinha, porque tava doendo. Ele não queria comer, que ele vomitava. Ela chegou a comentar por que ela ficou quieta, vendo tudo que acontecia naquela casa? Chegou. Na realidade, eu até entendi um pouco o lado dela, porque realmente ele é o elo mais frágil dessa relação. Ela, por diversas vezes, passou a agente garantidora à mãe e ela achava tudo muito estranho. Porque, ao mesmo tempo que o menino reclamava, ela não via o menino sair do quarto com cara de choro. Ela falava, doutora, é um menino muito branquinho. Se ele tivesse chorado, ele teria saído do quarto com a cara de choro. E, por diversas vezes, ele corria pra abraçar o padastro. Então, eu não entendi o que que tava acontecendo dentro daquela casa. Mas, só uma parte, doutora. Só uma parte, doutora Priscila. Eu lembro bem de uma das conversas que foram retiradas do celular da Tainá e também da Munique. Onde a Tainá falava pra Munique. Ele já está lá há um tempão. Eles brigaram bastante. Ele chora. Ele não quer agora nem que eu chegue perto. Eu quero dar banho nele, mas ele não quer tomar banho. Ele não deixa eu lavar a cabeça. Isso foi dito pela Tainá para a Munique. Concorda? Não. Na realidade, ela não diz que o menino chora. Ela fala, doutora, ele não chora. Ele fica muito amoadinho no meu colo. Mas ele não chora. Mas ela achou que era o quê, doutora? Desculpa, eu vou estar interrompendo. O Alex tá falando. Primeira coisa, só uma correção. Que a senhora diz que a Tainá é o elo mais frágil dessa história. Não, o elo mais frágil é esse menino que foi assassinado brutalmente. Sim, sim. Só pra gente deixar claro. Só uma coisa que eu vou lhe perguntar. Se isso acontecesse com o seu filho, vamos rever até a história. A senhora tem uma babá. Estou falando como mãe. Não tô nem falando como advogada. Claro, claro. Como eu sou mãe. A gente coloca no lugar de mãe. Você tem uma pessoa que cuida do seu filho. Pode ser uma babá, pode ser uma tia, pode ser na escola. Se alguém vem lhe relatar do que acontece com o seu filho. Assim como mesmo a Tainá fez pra Monique. Você não olharia e falaria assim, pelo amor de Deus, eu vou ter que averiguar que o negócio é sério? Você sendo a mãe e alguém te relatando. Na realidade, eu acho que qualquer pessoa normal não haveria nem uma segunda hipótese. Nem numa segunda ocasião. Porque ela relata três ocasiões no depoimento. Eu acho que qualquer pessoa normal, se existisse, ia existir só a primeira. A segunda, não mais. Concordo plenamente. E ao mesmo personagem que a Tainá, vendo que isso se repetia nesse último mês, deveria. A gente não pode nunca acusar. Mas ela não deveria ter ligado com a polícia, ter falado na polícia, pra que a polícia resolvesse isso e averiguar essa situação, protegendo assim o garoto? Olha, eu acredito que ela, na qualidade de babá, ela passou a quem ela achou que deveria resolver o problema. Que era a mãe do menino, porque foi o que você falou. A gente, na qualidade de mãe, a gente tomaria qualquer outro tipo de posição. Na qualidade, se eu fosse babá, minha mãe foi babá por muitos anos. A minha mãe cuidava de duas crianças, a gente era tudo pequeno e a gente ficava em casa e ela cuidava de outras crianças. E minha mãe cuidava dessas duas crianças como se fossem nós. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é... Tá bom, foi feita uma pressão contra a Tainá, que tipo de pressão foi essa pra que ela ficasse calada por tanto tempo assistindo isso tudo? Por que que ela mentiu? Por que que ela ficou quieta, doutora? Olha, ela disse ontem em depoimento que ela mentiu porque praticamente foi uma ordem da Monique que ela tinha sido. Mas nem que meu chefe me mandou uma ordem dessa, eu vou seguir. Mas a Cátia vai mandar pular do precipício, eu vou pular? É, mas a gente não pode responder pela cabeça dos outros. Sim. Né, infelizmente. Foi o que ela passou lá e ela não disse o porquê, não quis dizer o porquê. Só que eu sinceramente acredito que ela teve medo, não de questão de ameaça, não de nada disso. Mas ela teve medo por questão financeira da família. Porque boa parte da família trabalha, entendeu? Pra aquela família. Pra família do Jairo, entendeu? Então eu acredito que não houve nenhuma ameaça velada, não houve nenhuma hipótese de ó, vou te pegar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na realidade, porque eles são de famílias muito humildes. E eu acredito que ela ficou temerosa de que até a mãe pudesse perder o emprego por conta do depoimento dela. Ah, e é melhor a criança então acontecer o que aconteceu do que perder o emprego, né? Pois é, inclusive ela pediu que a mãe colocasse câmeras, insistiu várias vezes. E foi bem claro no depoimento que a mãe, por diversas vezes, se esquivou dessas câmeras. Ah, então a Tainá chegou a falar pra Monique pra colocar câmeras na casa, pra ver o que acontecia. E segundo a Tainá, a Monique se esquivou, fingiu que não ouviu e não quis colocar câmeras? Isso. A Tainá disse que Monique dizia assim pra ela, tá bom, depois a gente vê isso. Ah, é, eu tenho que ver, depois a gente vê. E ela, por sua vez, acabou nesse meio tempo, nesse interino e não vindo a falecer. Cíntia quer fazer uma pergunta pra senhora, doutora Priscila. Pode fazer, Cíntia. Oi, doutora, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tá muito clara a sua linha de defesa, obviamente. A advogada da Tainá, que mentiu no primeiro depoimento ontem por nove horas, ela pelo menos se predispôs a falar a verdade, que é o mínimo, né, que o Henri merece diante dessa tristeza toda que a gente tá tendo que se deparar. Agora, doutora, já que ela não tinha medo, medo talvez do Jairo, medo de alguma represália, já que ela, pelo menos por três episódios, teve total conhecimento, né, de que aquele menino era, sim, submetido a algum tipo de tortura, era, sim, submetido a algo muito triste que uma criança não deve se submeter, embora acontecesse dentro do quarto, ela fora do quarto. Tudo isso é compreensível. Mas como um ser humano, como uma mulher que eu acredito que tenha um razoável discernimento, com 25 anos de idade, já que falando com a mãe não adiantava, e ela não sabia o que fazer, ligação anônima, aquela vontade dentro dela de fazer justiça e dar voz a um garotinho que não tinha, uma ligação anônima. Ela nem pensou em fazer pra ter, ou pelo menos tentar salvar a vida do Henri? Ela tentou alertar, inclusive, a avó, ela passou a avó do que estava acontecendo, né, eu acho que ela, de repente, no universo dela, que ela convivia, ela achou que ela tinha feito de tudo pra poder salvar o menino do que estava acontecendo. Mas, infelizmente, não foi o suficiente. É que mesmo depois, né, ela vendo tudo o que estava acontecendo, vamos imaginar, então, que no universo dela, ela realmente sentisse que falar com a mãe era suficiente ou com a avó. Ela viu que o menino morreu. Então, assim, ela percebeu que não foi suficiente. Mesmo assim, ela aceita ir ao escritório do advogado, ela aceita mentir, ela aceita sentar na frente de um delegado e dizer que vivia dentro de uma família cheia de amor, quer dizer, a Tainá dorme, doutora? É, pois é. Inclusive, eu rechacei isso bastante com ela, né, eu falei que ela deveria chegar, perante a autoridade policial, que foi o doutor Henrique Damasceno, que nos recebeu muito bem, que ela deveria se retratar do que ela fez. Porque não era justo o que ela estava fazendo. Né, então, eu conversei bastante com ela, foi quando ela resolveu sentar lá, por isso essas horas longas de depoimento, que ela contou tudo, menos e somente nos detalhes, nos mínimos detalhes. Agora, com relação à ameaça, eu posso falar o que ela me disse. Sofrer ameaças, ela disse que não sofreu. Ela disse que ela se sentiu muito intimidada com a mãe do menino falando com ela. Que quando ela chegou ao escritório do advogado, havia uma equipe de reportagem que ela sequer sabia que estava lá. Né, que ela rechaçou um pouco a questão da entrevista, mas acabou indo. Ora, pra mim, ela não relatou nenhum tipo de ameaça. Olha, vai fazer isso, que se não vai acontecer isso. Realmente, pra mim, como advogada, ela não relatou nada disso. Mas ela falou alguma coisa indireta, por exemplo? Quer dizer, tudo bem, é uma pessoa bem ardilosa, não vai chegar pra outra e falar, não conte a verdade. Mas pode falar, não, você viu o que acontecia, ele não chorava. Então, a gente não fazia nada, nem a gente entendeu. Eles tentaram ludibriá-la dessa forma ou também não? Não, ela conta pra mim exatamente como no depoimento. Porque a mãe do menino chegou pra ela, olha, você vai falar agora, era uma família perfeita, você não via nada, não acontecia nada, o menino não tinha nada, tá tudo bem, tá? Desse jeito pra ela. Mas isso é coagir. Se eu falo pra você, você vai dizer que a família é perfeita, que não tinha nada. Sim, claro, mas em nenhum momento nós não estamos dizendo que ela não foi coagida pela mãe da menina. Não, sim, o que eu tô dizendo é assim, eles tentaram coagir-la dessa forma, não direta, se você falar vai te acontecer isso assim, mas de uma forma indireta, sutil, porque o que me deixa muito preocupada, e eu queria que a doutora Priscila já me respondesse, a gente sabe que a família do doutor Jairinho é muito influente. Bastante, inclusive. O pai, político há muito tempo, o próprio doutor Jairinho, isso tudo pode deixar as pessoas também um pouco... Amiduam, amaduam, 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 amaduam. Acho que assim, amaduam, amaduam, no sentido de serem incomodadas, pelo poder do outro.